Aconteceu dentro da sede do Conselho Tutelar da região norte. O vídeo mostra quando o homem descontrolado parte para cima dos conselheiros. Quem aparece na gravação tentando impedir que o homem invada o prédio são os conselheiros Carlin Domar e Valdivino. Carlin Domar diz que a confusão teria começado porque uma mulher procurou os conselheiros para entregar o filho. Após essa última tentativa dela de entregar essa criança aqui no conselho, nós falamos ok, já que a senhora tem esse desejo de entregar, nós vamos ficar com a criança e vai ser direcionada a um lugar melhor para ela. Ela viu que a gente estava falando sério, aí ela começou a alterar, alterar com o nosso conselheiro Estelares e esse rapaz que estava junto com ela começou a nos desacatar e nos ameaçar. Logo depois, um homem que se diz pai do menino foi até o local para buscá-lo. O homem estava transtornado e queria a todo custo pegar a criança. Durante a confusão, a mãe do menino voltou no conselho tutelar e depois fugiu levando o garoto. Nessa briga toda com ele, a gente tentando conter, ela saiu correndo com a criança no colo e foi embora. A mulher se escondeu no banheiro de uma distribuidora e deu a maior canseira para os conselheiros e também para a GCM. Apesar da gente querer aplicar a medida de proteção de retirada da criança dessa mãe, a gente tinha que ter todo o cuidado ali naquele momento para não rebentar a porta do banheiro e assustar a criança naquele momento. Rebentar a porta do banheiro e machucar a criança. Então, nós usamos a estratégia de chamar membros da família, de chamar amigos dela e todos foram para a porta do banheiro e de forma carinhosa tentando convencer com que ela saísse do banheiro. Esse vídeo mostra o trabalho que deu para a mulher abrir a porta do banheiro. Somente depois de 40 minutos de negociação, ela decidiu sair. Tá todo mundo na porta já, eles vão te ajudar. Depois que foi resgatado, o menino foi entregue para o pai biológico que mostrou interesse em cuidar da criança. Os conselheiros descobriram que a mãe teria procurado o conselho tutelar porque exigia que o pai biológico e também o atual companheiro pagassem a pensão da criança. Só que os conselheiros também descobriram que essa mulher, na verdade, queria esse dinheiro para a gastar na distribuidora onde ela foi se esconder com o menino. Valdivino conta que a agressão gravada em vídeo mostra a situação que todos os conselheiros enfrentam dia a dia. Nós lidamos com esse tipo de situação de outurnamente que na sede do conselho tutelar da região norte, né? Mas não com uma família tão agressiva e tão violenta quanto a família dessa senhora e dessa genitora, né? E aí